O Cavaleiro Branco, de São Brasileira, Herbert Richards. Puxa, eu nunca vi um lugar mais rico em Magido que Rairu. Todos parecem saber um pouco. Por isso que Guia não quer tanto esse lugar. Ele não para diante de nada para conquistá-lo. De nada. Parece que nem mesmo o chão é um utensílio para ele. Fique aqui, princesa. Nem morta. O Cavaleiro. Eu adoro lutar com eles. Ah, olha só. Link, adeça. Obrigado. Obrigado. Ah, agora aquele rubi. Coisa, está vazia. Me solta, seu Cavaleiro de Araque. Acabe com ele, depressa. Não tem mais pressa. Então me mande um beijo, princesa, porque eu estou na pior. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ele está. Ficou bem. Ah, ah. Vem! Pare de brincar e derrote esse monstro! Ela é gão, princesa! Como se eu pudesse! Opa! Meu Deus! Saudações! Deve ser a bela princesa Zelda. Sou sim. E você quem é? Eu sou o príncipe Fassade de Arcádio. Eu viajei pelo mundo e conheci maravilhas, mas... em uma delas se compara a sua beleza. Link, onde estão seus móveis? Levante para conhecer o príncipe Fassade. Esse é meu amigo. Quer dizer, é um conhecido. Eu o conheço de vista. O nome dele é Fedorento, sabe? Link, prazer em conhecê-lo, príncipe. O prazer é todo meu. Posso lhe oferecer uma carona até o castelo, princesa? O meu cavalo pode levar duas pessoas. Ah, obrigada. Você é muito gentil. Mas e eu aqui? Sinto muito, mas só cabem duas pessoas. Ah, vai fazer bem andar um pouco, Link. Ah, eu ia me esquecer. Opa! Só que isso aqui é meu. Não! Afinal, eu derrotei o monstro, não foi? Hã? Adeusinho. A gente se encontra no castelo, Link! Ah, tá legal. Então, o príncipe Fassade resolveu mostrar seu rosto horrivelmente lindo e rai-nude, hein? Hã? Hã? Isso pode ser forte para mim. Eu já enfrentei o príncipe Fassade antes e sei qual é o seu ponto fraco. E ele é corajoso. Hã? Hã? Mas é convencido, muito convencido de sua beleza. Ele nunca se suja nem mesmo para salvar a princesa. Hã? 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 Então, se tudo for como pretendo, posso ter a oportunidade certa para capturar a princesa Zelda e conquistar Hyrule. Hã? 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 Hã! Hã? Hã? Então, príncipe, fiquei sabendo que nos bezamos nossa gratidão, não é? Hã? 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 Aventureiro Não tinha ouvido esse daqui por perto? Ah, o Link, é claro Mas ele não é da classe do príncipe O príncipe Fartade é maravilhoso Não, eu não sou tanto assim Ah, é sim Bom, já quem assiste Onde é que está o Link, afinal? Quem? Que coisa Parece que a Zelda não olha mais pra minha cara Ah, Link Eu trouxe uma cor lindinha Ah, obrigado, Fada Fada, saia daqui Não vê que eu estou nu? Não sei, você está lindo Precisa que espregue sua cora? Não Eu faço isso sozinho Arranjou as roupas que eu pedi? Arranjou, mas acho que estou com a cora Estou cometendo um erro Se a Zelda quer um príncipe Ela vai ter um Eu gosto de você do jeito que você é Principalmente nesse momento Cai fora daqui Deixa eu tomar meu banho em paz Então, depois que eu derrotei os 50 monstros Eu voltei minha atenção para Ganon Nossa, já enfrentou o Ganon? Ah, já, sim Eu dei uma lição nele Eu fiz o... Oi, gente Contando mentiras, hein? Posso participar? Link, que roupas são essas? Ah, são roupas antigas Ai, meu Deus, que engraçado Link, Link Ela riu Ela riu Ela riu De mim Ela riu de mim Por favor, Link Jocame Você estava meio engraçado De certa maneira, estava Mas eu tinha certeza que a Zelda não queria Não fale mais nada E eu vou embora Se a Zelda quer proteger a pirâmide Que peça isso ao seu precioso príncipe engomado Eu desisto Qualquer hora a gente se vê Vamos dar o fora daqui, Catherine Este lugar me dá nojo Como eu estava prevendo Link vai embora Isso nos deixa apenas um príncipe E eu sei como lidar com aquele convencido Vão lá pegar a princesa Zelda Já E quando a última criatura desapareceu Me dei conta de que finalmente havia salva a cidade Nossa Você é maravilhosa É verdade Só que você também é maravilhosa, Zelda Não se preocupe Ai Ai Não, não Ai Zerda Ela está em apuros Eu Não, não adianta Eu sou um bobão assumido Ai Me solta seu boca de peixe Zelda Socorro Eu já estou indo, princesa Não Não Ai Lama Não Eu sinto muito, mas não posso Eu preciso manter a minha reputação, princesa Socorro Socorro Eu sinto muito, princesa Mas não posso fazer nada Essa é minha roupa de herói E heróis não se sujam, não é verdade, princesa? O que? Seu convencido inútil Eu sabia que aquele convencido não entraria na lama Ele está mais preocupado com a sua aparência do que com a princesa A vitória é minha Erro a entrada do pântano Eu sinto muito, princesa Mas quem sabe da próxima vez Eu estou falando sério Eu juro Eu prometo Estou indo, Zelda Pode parar, Zelda Ela não merece, mas eu vou salvá-la mesmo assim Foi você quem vingiu Agora aguenta Obrigada, Link Eu acho É trabalho sujo, princesa Mas alguém tem que encarar, não é? Que bom que apareceu, Link Zelda, você está salva Eu estou contente, de verdade Eu teria feito isso, mas você sabe que eu tenho que preservar a minha imagem Você! Você é a garota que eu sempre sonhei Me dá um beijo Não, você está todo sujo Você também, ó Não interessa Não Ah, qual é, princesa?